MÚSICA 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 Ah, nos trai você. Acontecei Se o que acordaria Não soco a casa Mas o que eu te perdoe Comigo vai! E a meu curto Tem o canto Tem a você agora Medita da maldade E a Deus não sobe Tem o canto Tem o canto Tem o canto Tem o canto E a perrugem do sorriso São a carne que tem de usar A quem procura Me Poder São Teu amor Disciplina Liberdade Tua paixão É força É lesão Ter vontade É ter coragem Mas nada tem o gosto Mas nada é muito Fios Fios